O que foi? O que é isso? Está tirado já Eu sei Errou E aí lindão? E aí mesmo é com essa mão não com a outra O que você fala? Deixa eu ver se eu... O que ela tem? Ela não quer sair no vídeo não Olha agora que você foi no tubo Hum Vai com a vinheta Deixa eu botar aqui, Jé Fazer assim Fazer assim Faz três anos que eu tinha subido mal Subiu, foi? E aí? Tá bom E aí, Lúcio? E aí? E aí, Lúcio? E aí? Tá bom, tá bom E aí? Ih, ele vai pra gente? Aí? Ei, Lúcio? Ah, não Ah, não Tá bom E aí? Ah, não Ah, não Ah, não Olha o carro de bacaba ali, vai ser de bacaba ali que eu tenho um pouco mais prazer. O carro de bacaba ali, vai ser de bacaba ali, vai ser de bacaba ali, vai ser de bacaba ali. Vai ser um pouco depois de calca. Tem calca? Você bota? Hum. Tá prober o pulinho. Você tem que tomar a sobreviver através disso aí. Gosta de subir em pau, madeira? Vamos lá. Mentira. Gostou, menino? Não precisa não, moço, deixa ele lá. Não, só bota. É isso aqui, pessoal. Aqui, a gente está aqui na chácara da Eliausa. Aqui a gente conseguiu tirar um açaizinho, viu? Pra gente beber um suco mais tarde. Só pra refrescamento, viu? Nós estamos aqui. Cadê o velho da tarrafa? Ele velho da tarrafa? Boa... em cair da sombra. Não fazorais. O pão, vai estar de um prazo aqui? Isso aqui, aliás. Incoce a gente que não conser voilà. o 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